Olá, a mensagem do dia para essa segunda-feira, a palavra de Deus para você é Não pare, não desista do que eu preparei para você, viver nesta terra, não desista dos seus sonhos, sabe por quê? Porque eu nunca desisti de você, nem dos meus propósitos sobre a tua vida, não deixe de acreditar nas minhas promessas Você sabe por quê? Porque eu nunca deixei de acreditar em você e nem das minhas promessas sobre sua vida Siga em frente, eu sou o Bispo Flávio do canal Motivação Cristã, com a mensagem do dia, até a próxima, xalão!